Estamos adentrando daqui a pouquinho ao novo ano e estamos felizes porque ele tem nos guardado. Porque estamos aqui ainda. Porque como estamos aqui, é porque ainda temos algo a fazer aqui. Quando encerrar o tempo, nós vamos para a nossa herança, né? Para o nosso verdadeiro lar. Eu falei para o meu Alessandro, agora passa para mim às dez e meia. Depois nós temos a noite toda ainda, mas eu... Às vezes a gente começa a pregar já perto aí da meia-noite, começa aquele barulhão de fogos e as pessoas acabam perdendo, porque a pregação só tem valor se você escutar. Se você der atenção, se não, é falar para o vento, né? Então, eu quero falar algo. Eu, tantas coisas que podia falar, tem mensagens novas que nem começamos a estudar, a que a gente recebe uma por mês, né? E tantas coisas, ainda outras que não terminamos. Mas hoje eu comecei a ler algo e peguei a Bíblia, assim, desci lá no escritório, e de repente algo veio, assim, eu quero falar um pouquinho disso nessa noite. E quero toda a sua atenção. Quero que, se possível, ninguém se levante do seu lugar, né? Deixe para levantar depois. Se você pode levantar, ir para o banheiro, segure agora, né? Para que a gente possa... Se você tem que ir agora, vai agora, né? Depois, na hora da pregação, não se mova, para não perder a palavra, né? Então, eu quero dar esses avisos. Nós não vamos ter a Santa Ceia hoje, na virada do ano. Vamos ter a Santa Ceia normal no próximo domingo. E sábado será em Nova Petrópolis. E domingo aqui, então, normal, culto às 18 horas, né? E, de manhã, nós vamos ter a eleição aqui dos diáconos, né? E da diretoria, não, da administração. Então, que ninguém falte, né? Que os diáconos da administração estejam todos aqui. E toda a igreja também, é claro, né? Para que possamos ter a eleição aqui dos diáconos e da administração. Então, também lembrando-se, eu creio que os irmãos devem estar, alguém, pelo menos, em Pelotas, devem estar escutando. Nós pretendíamos estar esse mês lá, não consegui. Mas, no segundo domingo, então, quando a ceia aqui, nós vamos estar com os irmãos ali em Pelotas. E, depois, nós vamos estar ali com o irmão Daniel, os irmãos ali em Caçapava, né? Uma coisa, até o Amor Alessandro falou aqui sobre a irmã Marília, o irmão Antônio, que dá, na luta, né? O problema com o filho, né? Que levou oito tiros, né? E está vivo. Está ali na UTI, mas está vivo, né? Temos que vai sair dessa, e que saia para melhor, né? Para tudo ser melhor, né? Eu gostaria de lembrar, eu quero que vocês não esqueçam, principalmente os diáconos, não esqueçam, eu sei que é uma família pobre, ganha o salário mínimo, e mora dessas, estão aí, correndo por causa do filho, no hospital. Vamos dedicar alguma coisinha da nossa parte aí, uma oferta para eles? Então, na hora da saída ali, não esquecer, você, cada um já lembra, eu vou dedicar isso aqui para eles, será de ajuda, né? Será tudo que você der, pouquinho que você der, não vai fazer falta, e vai ajudar eles, nessa hora difícil, né? Então, eu deixo com os irmãos aí, essa lembrança, e não esquecer, aqui o culto vai longe, vai de madrugada aqui, mas, vamos lembrar, então, dessa parte, né? Eu estou com essa bíblia aqui, primeiro lembrando, eu estou com esse livro aqui, isso aqui é um livro de citações, é onde eu sei se eu tenho, acho que em espanhol, né? Eu nem sei quem é que fez, sei que está em espanhol, tem muitos assuntos, do irmão Brana aqui, quase todas as mensagens, eu não vou trazer uma doutrina aqui, mas vou pegar um assunto, um importante para nós aqui, tomando aqui do livro de cita, né? Livro de citações, eu estou com essa bíblia, que eu já mostrei para os irmãos, faz tempo que eu tenho ela, é edição de estudo, de 400 anos atrás, claro que certamente eles renovaram o português, a língua com o tempo muda, algumas palavras, né? Mas, ela é uma bíblia de 1611, essa edição, King James, né? Uma bíblia que o Lombana fala nela, inclusive, nas mensagens, que é pegado, basado também na bíblia, na bíblia hebraica, né? No hebraico. Mas eu queria mostrar algo aqui, Malaquias 4. Eu já tinha, acho que já falei aqui, mas faz tempo, porque está sublinhado aqui. Você encontra muitos dizendo que Malaquias 4, os que realmente não têm o entendimento, diz assim, Malaquias 4, João Batista, né? A gente sabe que João Batista é em Malaquias 3, né? A voz que crama no deserto. Malaquias 4, e antes do grande e terrível, diz o Senhor. Mas o escritor dessa bíblia, King James, no rodapé, porque ela é uma bíblia de estudo, veja o que ele diz aqui sobre esse capítulo 4, de Malaquias. quando foi escrito lá há 400 anos atrás, né? A Bíblia, King James, diz aqui, ó. E derramarei... E a derradeira profecia do Antigo Testamento proclama uma palavra de esperança para o futuro dos crentes de todos os povos. culturas e nações. Prediz o retorno de Elias. É, o escritor da Bíblia, King James, diz isso. Prediz o retorno de Elias. Que foi levado ao céu vivo. O que foi levado vivo ao céu, né? Assim como Elias veio antes de Eliseu, cujo ministério era de juízo e de redenção, também o Espírito, o mesmo caráter, vocação, piedade, sentido, de missão de Elias, será enviado para preparar o povo de Deus para a vinda de Jesus. Eu não sei, eu creio que eu já tinha lido aqui, mas deve fazer bastante tempo, também talvez não li, né? Mas está sobrinhado aqui. O Messias Cristo. João Batista pregou e profetizou no espírito e poder de Elias. Daí cita as escrituras aqui, né? E muitos estudiosos acreditam que Elias, ou outro homem de Deus, com o mesmo caráter e espírito, venha a ser uma das testemunhas descritas no livro de revelações. Ali nós sabemos que já é Elias para Israel. Ele não tinha esse entendimento, talvez, disso aqui. Mas ele logo diz aqui. Logo antes de sobreviver o grande e terrível dia do Senhor e a pregação de Elias, bem como a de todos os arautos do Senhor que se seguirão à história. Buscarão a sensibilizar os corações e mentes empedernidas pelo pecado, pelo inimigo das nossas almas. estão mostrando que a mensagem de Elias seria para isso antes do grande e terrível dia do Senhor. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Não estamos sozinhos, mesmo pessoas que não... Centenas de anos antes da mensagem viram isto. eu já disse para vocês já disse para vocês aqui uma vez que a primeira pessoas que eu encontrei uma senhora que era uma pregadora da Assembleia de Deus que me acolheram logo em seguida que eu me converti ali em Ouro Verde e ela disse Irmão Eneri aqui está em Malaquia dizendo que Elias tem que vir antes da vinda do Senhor. Porque até então não se conhecia a mensagem. Quando veio a mensagem a pessoa ficou com medo ou não? Mas isso aí não pode ser ele, né? Então veja bem as pessoas olham quando eles olham na Bíblia eles veem mas depois eles têm medo porque não vêm na igreja e tal, né? mas aqui está eles colocando na Bíblia de estudo que Elias tem que vir antes do grande ter dividido o Senhor. Vamos nos colocar de pé e vamos ler aqui vamos ler aqui Isaías capítulo 4 ele só tem seis versículos nós vamos ler os seis versículos, né? Isaías capítulo 4 eu quero falar aqui um pouquinho sobre o dia do retorno seja retornando realmente ou seja a preparação para esperar o Senhor nós vamos ler aqui eu vou tirar o casaco que está um pouquinho quente aqui, né? lemos e naquele dia sete mulheres agarrarão um homem e lhe rogarão eis que comeremos o nosso próprio pão e nos vestiremos as nossas as nossas custas apenas tornai-nos por tuas esposas para que sejamos chamadas pelo teu nome livra-nos de nossa humilhação de ficarmos solteiras talvez a sua Bíblia diz um pouquinho diferente se é uma Bíblia está mais basada no hebraico, né? vem o dia em que o renovo de Yavé o Senhor será belo e glorioso e o fruto da terra será felicidade e a glória dos sobreviventes de Israel aqueles que restarem em Sião e permanecerem em Jerusalém serão chamados santos isto é todo o que estiver escrito para viver em Jerusalém como Yavé tiver quando Yavé tiver lavado a impureza das filhas de Sião e limpado o seu sangue do meio de Jerusalém mediante o espírito de julgamento e do espírito de fogo todo o sangue derramado em em Jerusalém Yavé ordenará que se formem sobre todo o monte Sião e sobre todos aqueles que se reúnem naquela área uma nuvem de dia e um fumo denso com clarão de chama de fogo durante a noite a glória tudo cobrirá como um grande abrigo e será uma cobertura e sombra para o calor do dia e um refúgio aconchegante e seguro quanto os intempérios e a chuva oremos Pai Celestial no nome do Senhor Jesus é que nós oramos e te suplicamos agora Pai que o Senhor verifique a sua palavra para nós de maneira que todos possamos ser ajudados que o teu espírito possa trazer para nós ainda que seja uma pequena lição nessa noite e nos abençoar Pai com a sua palavra no nome do Senhor Jesus e para a glória do teu nome Pai nos entregamos ao teu serviço ajuda esse povo que deixaram suas casas seus lares e vieram aqui para esse edifício quente porque eles amam o Senhor eles não estão aqui por um passeio não eles estão aqui porque eles amam o Senhor porque eles creem da sua palavra no nome do Senhor Jesus é que nos entregamos aqui Pai para o teu serviço no nome de Jesus também oramos por aqueles que estão na conexão pela internet seja com eles Pai os abençoa manifesta sobre eles a tua graça no nome santo Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus podeis tomar assento que o Senhor os abençoe vamos então considerando a sua palavra é eu creio que possivelmente eu nunca nunca falei principalmente sobre esse versículo primeiro onde diz que sete mulheres agarrarão um homem e lhe rogarão eis que comeremos o nosso próprio pão e nos vestiremos das nossas custas apenas tomai-nos por tuas esposas para que sejamos chamadas pelo teu nome livra-nos de nossa humilhação de ficarmos solteiras lembramos que a bíblia ela tem sempre ela tem sempre mais do que um sentido é às vezes vários né mas aqui se aplica no natural também no espiritual falando no natural também ela tem o seu sentido no natural o que dizem que na verdade haveria uma escassez de homem é em verdade existe mais mulher do que homem mas nem todos que se se chamam homem são né então há uma escassez na verdade o homem não está se pensando apenas no sentido masculino século masculino mas está pensando naquele que foi criado a imagem e semelhança de Deus então o que tem levado as mulheres né a esta aqui mostra que essas mulheres era pro dia de hoje porque no tempo passado as mulheres não tinham independência financeira isso essa independência financeira somente tem surgido há poucos anos uns anos pra cá né do tempo que eu era novo ainda não existia isso né não tinha existia aquelas algumas é alguns prenúncio né da 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 que chamavam a liberdade feminina feminista né mas hoje tornou-se né a mulher independente porque ela é tanto profissional como homem né algumas até mais e então vivemos nesse dia mas isso aqui se aplicando ao espiritual se olhando no espiritual também olha a mulher representa a igreja e nós vemos que a a igreja tem se tornado autossuficiente independente se você olha ali o que Paulo escreveu segundo Timóteo capítulo 3 nós lemos aqui esses dias ele diz que as pessoas não iam aguentar ou suportar a sã doutrina e iam amontoar para si mestres doutores conforme seus próprios desejos eles iam acrescentar para si né hoje nós vemos que a a igreja no sentido denominacional ela ela é a mulher que manda é a organização que manda o pastor não tem nenhuma autonomia talvez você não saiba mas muitos sabem o pastor é um empregado da igreja da organização não não propriamente da igreja local ele é um empregado da organização e ele está ali pregando vamos supor que eu fosse pastor de uma de uma filial aqui de uma denominação eu podia estar pregando hoje aqui e amanhã eu receber a carta da direção geral dizendo que eu estou sendo transferido para não sei para onde para algum lugar e que outro pastor já está já vai estar chegando para ser empossado pronto eu não tenho que fazer nada porque o patrão é que manda né e é uma cabeça denominacional que manda então a igreja como denominação ela quer um homem ali mas que ela possa mandar né ela diz não te preocupa porque nós resolvemos os problemas aqui tu só nos dá o nome aqui tu é o nosso pastor é mais ou menos como acontece no natural também está acontecendo no espiritual esse é o dia em que nós vivemos né no sentido da palavra a igreja tem a autonomia também mas a autonomia no sentido local se aquele pastor não prega a palavra o profeta diz tire ele põe um ali que prega aí a igreja também tem autonomia mas no sentido espiritual como igreja local como igreja local nunca uma nunca simplesmente não tem o profeta diz não tem nenhum um cardeal um bispo alguém aqui para dar ordem a igreja toma suas decisões o profeta diz se um diácono que não está preenchendo os requisitos de um diácono uma administradora a igreja deve trocar não vamos trocar porque ele não está fazendo o trabalho que deve ser feito a igreja faz na direção da igreja ali mas o pastor está ali como líder espiritual se ele sai fora da palavra então sim a igreja deve agir e a igreja evidentemente tem o corpo de diácono de administradores que o representam e toma essa decisão se o pastor não está realmente preenchendo os requisitos mas deixando então essa parte então diz que vem o dia de um renovo é isto que nós queremos falar um pouquinho apenas eu quis falar um pouquinho desse primeiro versículo isso é a bíblia diz aqui os que escaparem os que escaparem os que sobrarem serão chamados santos aleluia aqui vem vem o dia do renovo de Yavé o senhor e será belo e glorioso e o fruto da terra será a felicidade e a glória dos sobreviventes de Israel aleluia quando fala Israel a mesma escritura que fala para Israel está falando para a igreja Israel foi tirado fora porque Deus não trabalha com dois povos ao mesmo tempo ele parou de trabalhar com Israel e passou a trabalhar com o gentil para tirar uma noiva então essa escritura se aplica perfeitamente a nós hoje como Deus também salvará o remanescente Israel no final mas agora há um fruto que sobra mas o que me chama atenção é será grande a felicidade imagine você eu tenho que segurar a emoção só em pensar isso hoje hoje nós estamos aqui numa batalha lutas problemas aqui problema dali problema na família problema entre irmãos e tanta coisa mas ali terminará tudo aqui você tem que pregar e forçar e dizer olha irmão escuta não perca a palavra não vai precisar mais pregação ali nós só vamos adorar todos estarão ao mesmo nível ali ao mesmo entendimento mas então ele segue dizendo aqueles que restarem verso 3 aqueles que restarem serão chamados santos isto é todo o que estiver escrito para viver em Jerusalém eu creio que eu estou você creio que você está mas há uma guerra há uma guerra e muitos estão morrendo e não é morte física morte física seria uma felicidade morrer salvo mas é morte espiritual existe uma batalha de todos os lados e às vezes as pessoas são são usadas para esta batalha levam mensagens do exército inimigo e o outro está desapercebido recebe a mensagem e já sai pensando como o inimigo está pensando porque ele traz um um quadro montado dizer para você olha a coisa é assim cuidado e daqui a pouco você está se enfileirando no outro exército porque você entendeu que o outro que tem razão por isso se precisa ser espiritual e realmente ouvir bem o que o senhor fala então diz quando tiver lavado a impureza quando isso vai acontecer quando o senhor tiver lavado a impureza das filhas de sião e limpado o sangue do meio de jerusalém mediante o espírito é o espírito que limpa deixa eu parar um pouquinho aqui o profeta diz você sabia que você pode ser responsável por uma morte ser um assassino porque você falou mal do meu irmão do meu irmão o profeta diz isso textualmente eu acho que vocês que leram a mensagem já ouviram já leram se você tem algo com o irmão com a irmã chame ele diga olha mano eu estou ofendido contigo vamos acertar aqui vamos acertar aqui olha eu creio que nós sabemos o que diz a palavra é impossível que você não saiba mas não faz por quê por que não faz é impossível que você já não não leu já não ouviu aqui do púlpito Mateus 18 e 15 se um irmão tem algo contra ti vai tu só ele só senta com ele conversa se ele não te ouvir leva mais dois contigo se não te ouvir então traz a igreja quantos tem feito isso problema está faltando homem homem a semelhança de Deus é e daqui a pouco estão lá no celular estão mandando mensagem para cá mensagem para lá daqui a pouco tem uma guerra de mensagem pare com isso o que é isto vamos dizer que nós não sabemos o que a Bíblia diz ah eu não sabia duvido é desobediência mesmo é rebeldia mesmo o profeta diz você nunca vencerá um espírito errado com com discussões você nunca vencerá satanás com discussão não jamais se foi vencido alguma coisa o profeta com discussões ainda os cristãos fazem isso não só fazem discussão eles fofoqueiam e tem uma facilidade no tempo passado que não é muito passado não não havia celular não havia internet a coisa é recente agora fica sentado no sofá fofoqueando mandando mensagem agora pode mandar mensagem de voz pode mandar escrita pode mandar qualquer coisa meu Deus aonde temos chegado por compaixão por compaixão da sua alma elimine isto por compaixão da sua alma o senhor limpa o sangue com o espírito diz aqui acabei de ler aqui amém aleluia aqueles que restarem serão chamados santos seja você um daqueles que restam isto é todo o que estiver escrito para viver em Jerusalém quando o senhor tiver lavado a impureza das filhas de sião e limpado o seu sangue do meio do meio de Jerusalém mediante o espírito espírito de fogo diz a continuação verso 4 espírito de fogo estamos precisando desse espírito de fogo João Batista disse o que vem depois de mim nos batizará com o espírito santo e com fogo é para queimar essa raiz ruim que faz brotar do ser humano e começar a falar mal do seu irmão da sua irmã ah mas eu tenho razão essa razão levou Eva para a perdição para a morte eu tenho razão é porque fulano me falou foi o mesmo que a Eva disse a serpente me falou foi o mesmo que Adão disse a mulher me falou é assim ainda continua oh aleluia espírito de fogo amém o senhor Javé ordenará que se formem sobre todo o monte Sião e sobre todos aqueles que se reúnem naquela área uma nuvem de dia e um fumo denso com clarão de chama de fogo durante a noite nós somos um povo privilegiado essa luz alumiou para nós que guiou Israel que apareceu para a sala de tarde no caminho de Damasco e o cegou porque ele estava indo contra ela mas ele veio para nos guiar para nos conduzir no calor te traz refrigério no frio te traz calor amém louvado seja o nome do senhor a glória tudo cobrirá como um grande abrigo não esqueça isso você tem um grande abrigo enquanto você mantiver sob a direção da coluna de fogo você está em um grande abrigo amém louvado seja o nome do senhor veja e será uma cobertura e sombra para o calor do dia e um refúgio aconchegante e seguro contra todos os intempérios amém graças ao senhor oh bendito eu me emociono ao pensar no ano setenta chegou nas minhas mãos a sete eras da igreja que foi traduzida pelo nosso saudoso irmão martins lá no mato você acha que foi uma causalidade não eu apenas estava aprendendo a ler fazia poucos meses que eu tinha pegado uma bíblia na mão como um analfabeto e eu era bem analfabeto porque nem falar sabia direito falava que nem um índio lá no mato mesmo porque não tinha contato com a civilização falava tudo errado mas eu decidi buscar uma bíblia porque me disseram eu vi quando era pequeno que existia esse livro que era a palavra de Deus e eu a encontrei já falei isso pra vocês vim em Caxias no ano sessenta e nove encontrei a bíblia com meu avô velho oitenta mais de oitenta anos já comprei dele a bíblia ele não queria tinha dificuldade até pra ler mesmo ele era um homem que lia muito mas ele já não tinha dificuldade pra ler eu levei pra lá e aqui estou com ela mas não foi só isso menos de um ano depois estava chegando lá o Oswaldo Macedo o irmão Oswaldo Macedo que já falei muitas vezes aqui com aquelas sete eras pra mim pra que que ele pegou ele não queria ele disse me disseram que esse livro fala da segunda vinha de Cristo mas eu não quero eu paguei dois cruzeiros cada um ah me dá pra cá paguei pra ele e fiquei com os livros eu não sabia do que se tratava eu via colom de fogo ali eu via falar de um profeta porque eu estava lendo com dificuldade eu estava aprendendo a ler mas eu disse mas é um profeta de Deus estava faceiro que maravilha mostrei pro presbítero da igreja ele disse mas é maravilhoso isso aqui ah isso aqui é bom vamos levar pro pastor o pastor o pastor morava em Canela quando chegou na zona do pastor o pastor já conhecia ele tinha ouvido falar do irmão Brana não esse homem aí batiza em nome de Jesus esse homem aí diz que Jesus é Deus eu fiquei assim achei estranho aquilo mas eu não entendia nada mas daí eu vim pra Caxias um ano depois 72 eu estava em Caxias ah daí eu vi pelo raio opa tem gente que crê nessa mensagem estamos aqui pela graça do Senhor mas eu não vou me deter muito porque eu quero ler aqui pra vocês o que diz o nosso profeta aleluia eu vou começar bem no início do livro de citas aqui tá na mensagem a ressurreição de Lázaro diz o profeta todavia estamos do lado vitorioso ainda estamos ainda todavia apesar de tudo nós estamos do lado vitorioso é porque estamos em Cristo o lado vitorioso é Cristo você só está do lado vitorioso porque você está com Cristo e é e diz ele e a metade ainda não foi dito nem a metade foi dito essa é a sua infância ainda toda a benção que podemos receber é uma infância há coisas gloriosas que estão vindo observe-o quando saia fora o seu grande campo quando você saia no seu grande campo será um tempo quando esse mundo velho terá que receber um estremecimento depois nós vamos ler mais coisas sobre esse estremecimento esse velho mundo receberá um estremecimento como nunca tem tido antes em todos os seus dias as coisas grandes estão ainda na frente amém guarde isso na sua mente as coisas grandes estão na frente nós não podemos fazê-las que venham a acontecer agora elas estão na frente somente esperar somente esperar assim como Deus ensina espere elas estão na frente aleluia glória ao nome do Senhor Jesus seguindo aqui na mesma mensagem ainda antes que Deus envie alguma coisa na terra ele sempre envia sua mensagem você sabe nunca houve um tempo que Deus fez alguma coisa que não tinha um mensageiro com uma mensagem Deus envia seus anjos para vindicar ou para verificar certas coisas e agora há anjos menores e há anjos maiores agora pouco antes da vinda de Jesus Deus enviou Gabriel o grande anjo então nós sabemos que o anjo como mensageiro que há anjos celestiais e há anjos terrenos Gabriel era um anjo celestial mas na voz do sétimo anjo na voz do sétimo anjo todos os mistérios serão revelados ele tem vindo ele disse que Deus envia fala na réia da igreja que está em Pérgamo ele disse Deus envia um mensageiro e depois há aqueles que são ensinados pelo mensageiro e saem pelo mundo levando a mesma mensagem esses são considerados anjos também menores porque são anjos são mensageiros do mensageiro mas diz ele nem todos sabem que deve dizer só o que o mensageiro diz aí começam a interpretar e dizer outras coisas dizer só o que ele diz mas seguindo a leitura uma dessas madrugadas madrugadas gloriosas Jesus virá e tudo e todo pesar será tirado é isso que eu espero lágrimas serão enxugadas aqui no espanhol diz limpadas mas entendemos melhor como enxugadas né amém e essas almas imortais que estão descansando lá no paraíso aparecerão oh aleluia aparecerão teremos um período aqui de 30 40 dias que vai acontecer não sei aí será glorioso só que ninguém vai entrar mais o grande avivamento da noiva amém é a mensagem a tua palavra senhora a mensagem a tua palavra senhora diz isso então essas almas imortais que estão descansando lá no paraíso aparecerão como Abraão Isaac e Jacó nós nos nós nos apareceremos aqui na terra quer dizer falam o nosso profeta como ele já foi aqui na terra e então nos encontraremos aqui e seremos arrebatados juntos para encontrar o senhor nos ares eu não estava pensando nisso eu simplesmente hoje peguei a mensagem ali comecei a ler comecei a ler comecei a ler a bíblia e depois estava ali o livro das citações eu comecei a ler peguei aqui no começo não foi nenhuma busca de um estudo isso tocou profundo em mim eu me emocionei eu disse eu tenho que falar isso para a igreja ainda que já saibamos amém e ele segue dizendo glória a Deus aleluia diz ele o senhor jesus te chama o senhor o senhor jesus te chama é para isso que ele veio é como falava aqui o irmão samuel estanque é aquela ilustração porque porque nós fomos vendidos para o pecado a bíblia diz satanás tinha nos comprado fomos vendidos pelo nosso primeiro pai adão mas o segundo veio para nos comprar e a bíblia diz que o salário do pecado é a morte e ele veio veio para nos comprar então mas quanto satanás tu quer quanto por eles primeiro satanás queria que jesus o adorasse não adorar só o senhor teu deus só ele se deve adorar mas quanto quer por eles eles são meus eu faço com eles o que eu quero eu mando eles cometer adultério eles comete eu mando eles beberem eles vão beber eles se embriagam mando eles falar bobagem eles falam mando as mulheres tirarem a roupa elas tiram eu faço com eles o que eu quero eu faço com eles o que eu quero depois eu dou cachaça para eles eu dou uísque eu dou outras drogas eu para eles se alegrarem depois eu mato eles consumo com eles como alguém fez um homem que um pregador americano ele estava andando encontrou um menino com os um pássaro alguns pássaros presos numa gaiola e ele disse para o menino o que que tu vai fazer com esses pássaros o menino disse eu vou brincar com eles arrancar as penas deles até matar eles não valem nada eles são muito pequenos aí o homem disse mas quanto quer por eles não o senhor não vai querer você vai querer o que com esse passarinho aqui deixa eu brincar com eles ele disse não eu te compro não eu quero me dar não eu quero me comprar deu lá um valor 10 dólares não sei quanto o homem pegou e pagou e disse você vai fazer o que com eles eu vou dar liberdade para eles e abriu a gaiola e o seu tom esse espaço representava eu e você estávamos presos satanás brincando com nós diziam assim agora no no reveillon agora tu vai lá e te embriaga tu usa bastante droga tu come ou então come bastante não é só droga é só comer lá depois tu fica lá morrendo tem um problema de figa do lado e de estômago e faz isso faz aquilo corre se mata se destrói mas o senhor nos comprou nos deu uma nova direção nos deu um novo lugar então Jesus te chama e Jesus te ama ele te ama ao ponto que ele sofreu como homem não era Deus sofrendo porque Deus é espírito ele era um Deus num corpo de homem um homem que em nós sentia dor e ele apanhou até tirar suas costelas ficar aparecendo seus ossos para nos comprar porque esse era o preço satanás eu quero cada gota de sangue então ele te ama e ele morreu para que você pudesse ser salvo ser curado e ele diz o irmão Brana e ele me enviou como seu profeta para te dizer a você a verdade ele me enviou como seu profeta para te dizer a verdade para dizer que você pode sair dessa gaiola ser livre e servir o senhor amém glória a Deus aleluia e ele segue dizendo eu somente me pergunto que se quando estamos chegando quando nós estamos chegando a nossa morte ainda assim é difícil porque Deus nos criou para viver você não quer morrer porque Deus te criou para viver eternamente mas é assim como você vai no médico e ele te diz você vai ter que dormir um pouquinho agora fazer uma anestesia você não vai ver nada não vai sentir nada é assim a morte aquela martelada que você levou na unha dói muito mais do que a morte simplesmente sente que você vai adormecendo e como cristãos o profeta você já vai vendo do outro lado como o pecador o pecador vê demônios por isso o profeta observava isso ele observava os cristãos morrer eles morriam felizes e eles observavam o pecador o pecador gritava gemia apavorado porque ele começa também a ver do outro lado até me arrepia quando está chegando a morte ele começa a ver o outro lado e ele vê demônios horríveis vindo ao seu encontro mas a irmã a irmã Rope já estava tinha partido e o irmão Bruna começou a chamar por ela chamar por ela e de repente ela voltou assim e disse ah eu estava num lugar tão belo eu estava entre pessoas maravilhosas eu estava andando por algo tão lindo florestas árvores jardins passas voando eles estavam me conduzindo e eu ouvi tua voz eu ouvi a tua voz e eu tive que vir para te dizer Billy que nós erramos escutar a mamãe cometemos um erro em escutar a mamãe escutar os irmãos da igreja tu deveria ter ido com aquelas pessoas pregar com aqueles pentecostais que disse mas não te preocupe é maravilhoso tu nem sabe tu tens pregado sobre isso mas tu nem sabe o que é isso amém então ainda a morte é difícil Jesus pelejou contra ela quando estava chegando a hora de morrer ele ia para o calvário ele estava no gessema e ele disse oh pai é possível passar de mim isso mas se ele não tivesse morrido nós estaríamos perdidos nós estaríamos perdidos mas ele teve que morrer por nós ele disse será possível será possível pai passar esse cálice em que eu beba que quando estamos chegando sim sem demora ao fim do caminho sabemos que já está se encerrando eu digo para vocês quando eu era um jovem o irmão Enio o irmão Val minha esposa que era minha noiva lembra-se disso eu estive deitado numa cama por mais de dez dias doze dias depois eu creio que até dez dias depois já comecei a melhorar mas eu nem nem enxergava direito as pessoas as pessoas viam como vultos e eu não conseguia me virar na cama o médico tinha me desenganado mas não era a hora estou aqui amém eu observei a minha esposa quando ela se foi e eu me pergunto quando nós chegarmos ao fim do caminho ali se Deus somente se Deus não disser a mamãe ou algum deles se Deus não disser para a mamãe ou algum deles do outro lado esse é bonito isso aqui não é? olha teu filho está vindo ele vem para o lar nesta manhã amém então desce ali desce ali desce ali mamãe desce ali embaixo e receba ele na beira do rio é isto meus amados isto é simplesmente glorioso eu tenho uma mamãe lá e eu creio que ela me encontrará se não na ressurreição quando eu parti tive apenas 13 anos ela me criou quando ela estava me tornando uma adolescente logo ela partiu mas ela era minha amiga ela conversava comigo combinava as coisas comigo eu não sei porquê se meu pai não tinha dinheiro o meu pai era muito seguro ele era um homem que nunca queria ser pegado sem um dinheirinho ele guardava o dinheiro e às vezes até dava juros lá para os amigos e perdia mas ela disse ela queria ela já estava doente mas ela estava ainda caminhando se governando ela gostava de farinha de mandioca veja bem uma coisa tão barata eu tinha ganhado uns troquinhos da minha madrinha que era na igreja católica minha tia irmã dela e ela disse que me empresta esses troquinhos quer comprar um quilo de farinha eu não sei o que ela queria fazer com a farinha mas era para ela comer porque ela estava problema sério já de enfermidade depois eu vou vender uns ovos e te pago e ela adoeceu e não conseguiu uns dias antes ela partia ela disse eu vou te pagar eu não sei porquê desculpe minha emoção não sei porquê não me esqueci disso Deus me permitiu há 24 anos atrás mais ou menos eu creio ali no lugar onde ela faleceu no meio do mato era nosso rancho quando eu estava ali com meu irmão e ela naquela pequena manobra que eu tive ali na chuva ela estava jovem por isso eu creio que a encontrarei jovem então ele disse ela descerá naquela manhã descendo ali embaixo e te receber na beira do rio você sabe como o irmão Boasvorte falou ficou ali por horas cumprimentando as pessoas ele estava em estado de coma de repente ele voltou a si e começou a cumprimentar um por um pessoas que tinham morrido há 30 anos 20 anos pessoas que ele tinha conduzido para Cristo e ele estava ali dentro do quarto as pessoas não viam mas ele dava a mão para um dava a mão para outro que prazer quanto tempo voltou para a cama e partiu uns meses antes quando ele estava mal o irmão Boasvorte foi visitar o irmão Boasvorte perguntou para ele irmão Boasvorte diga-me das suas grandes campanhas qual foi o melhor tempo do seu ministério ele disse irmão Boasvorte exatamente esse exatamente esse o melhor mas irmão Boasvorte você sabe que está partindo você está morrendo ele disse não eu estou olhando aquela janelinha ali logo ele virá meu encontro estou só esperando ele vir aleluia amém senhor Jesus deixa eu terminar aqui a leitura descendo ali na beira do rio vigie por ela diz o profeta vigie por ela nós chegamos a vê-lo nós chegamos a vê-los quando esses olhos naturais estão se transformando do natural para o sobrenatural nós o veremos teve um irmão que foi o primeiro intérprete do irmão Brana me esqueci o nome dele agora de Phoenix faleceu há pouco tempo atrás poucos anos ele foi o primeiro intérprete do irmão Brana para o espanhol e disse que ele estava muito fraquinho ele vivia muitos anos foi poucos anos atrás que partiu eu creio que tinha uns 6, 4, 90 anos por aí e a esposa estava ali dizendo para ele come, come insistindo para ele comer e ele já não estava se alimentando e ele disse assim sabe quem esteve comigo aqui há pouco disse para a esposa aquela jovem uma jovem que tinha partido há anos aquela menina esteve aqui me visitando e o irmão Brana depois também esteve aqui a mente denominacional não entende isso mas nós entendemos veja então quando essa visão natural está se transformando para espiritual nós vemos nossos amados quando esta quando está contagiando-nos sim a neblina somente ou seja aquela névoa desapareceria e então nós podemos olhar isto é vai embaçando nossos olhos para aqui mas vamos vendo além então podemos ver do outro lado e vê-los descendo o rio eu espero que assim seja eu não sei eu não poderia dizer que é verdade eu não sei porém eu tenho visto muitas vezes aleluia eu tenho visto muitas vezes mesmo tempo que eles não podem mas eu tenho visto muitas vezes isto é simplesmente glorioso seguindo aqui diz o profeta um desses dias cabelos brancos desaparecerão é eu conheci o pastor Ivo quando ele não tinha cabelo branco talvez ele começou novo branquear mas eu acho que não tinha ainda ainda não ainda não 40 anos atrás voltaremos conheci o irmão N quando ele tinha todo o cabelo ainda o irmão Herto cabelo loiro né barba meio vermelho assim né é tudo voltará oh glória a Deus simplesmente glorioso amém eu não quero eu não quero criar nenhuma uma coisa assim misteriosa mas eu creio que Deus me deu isso nessa manhã pra falar aqui eu nem sequer tava buscando eu tinha outras coisas pra falar mas eu peguei isso e não pude largar mais aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus então diz ele todos vocês que em Cristo tem renascido ou seja que tem renascido em Cristo que algum desses dias esse cabelo branco grisalho será mudado as rugas do seu rosto desaparecerão não precisa fazer plástica vai vir não precisa injetar nada ali dentro sua pele voltará a ser um jovem moço e uma jovem danzela outra vez e viverá para sempre em Cristo Jesus eu posso eu pude apontar apontar aonde Deus o provou na sua bíblia ensinou em sombras e em tipos e ele prometeu e jurou que o faria que maravilhoso então faz-se a pergunta eu amarei a minha esposa ou a minha esposa me amará seguro ele é muito mais é aquilo que o profeta Malaquias 4 diz saltaremos com o bezerro do servador o profeta diz sim o amaremos e ainda muito mais do que amamos agora eu não sei como farei porém o farei será ela minha seguro que ela será a minha esposa será a minha companheira lá ela não será ela não terá crianças lá os filhos virão todos estarão todos lá pela palavra lá não vai ter não vai nascer crianças nada porém os meninos que temos aqui na terra estarão lá com nós amém eles estarão lá com nós oh meu Deus você não está preocupado ali que vai ter que pagar o IPTU da sua casa vai ter que pagar a luz vai ter que pagar a água vai ter que fazer o rancho vai ter mais não sei o que vai ter mais aquilo não sei o que comprar remédio não sei o que eu sei mas tudo está pago tudo está pago amém louvado seja o nome do senhor nesta manhã de ressurreição ele ressuscitou em Mateus 27 disse que muitos dos corpos dos santos que dormiam no pó da terra subiram e saíram e apareceram na cidade com ele amém posso ver a Sara Abraão pelo caminho dizendo oh querida olha ali mudaram muitas coisas por aqui olha ali ao redor vê aqui oh como vê alguém disse quem é esse casal ali parece que são desconhecidos isso somos reconhecidos eles estão nos reconhecendo e então ele desaparece da vista das pessoas amém como se fosse diz o profeta pela parede desaparece amém salvado seja o nome do senhor glórias a Deus bendito seja o nome do senhor diz ele irmão um aqui está uma multidão mista diz ele isso parece que não é muito agradável falar de uma multidão mista ele está falando de Israel e está falando da igreja também cabe a cada um de nós cabe a você se examinar se você realmente está levando a sério o que você está ouvindo se você teme treme diante da palavra de Deus ou se você vem na igreja para fazer de conta é eu as vezes me preocupo com os que estão lá no estúdio de gravação lá embaixo espero que eles estão me ouvindo lá é eu me preocupo porque parece que às vezes ficam meio intertidos são meninos inclusive quero que vocês os observem os pais observem se eles realmente estão levando a sério ou se estão apenas sendo um refúgio porque se isso está prejudicando eles que tirem eles que vão outras pessoas que já tenham experiência porque eu me preocupo uma vez tivemos um 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 operador de som um técnico de som que ele mesmo confessou para mim não está aqui mais né confessou para mim que ele não prestava atenção nos grupos porque ele ficava muito preocupado em cuidar do som talvez por isso que ele não está aqui agora então os pais observam seus filhos que estão lá cuidando se está dando problema se vê que eles não estão levando a sério é os iácon também enquanto é observada se fica lá conversando qualquer coisa porque lá é culto também né é porque às vezes penso que eles estão em casa tomara que não seja isso eu estou apenas usando essa afirmação né tomara que eles estão se dando conta que realmente estão na igreja e estão mais do que isso a serviço da igreja tá vocês não escutaram depois mandam eles escutar a gravação lá para eles ouvirem o que eu falei né espero que eles tenham escutado então eu disse há uma multidão mista o fenomenal se havia feito quer dizer coisa fenomenal tinha acontecido mas isso não converteu eles não um grande avivamento estava acontecendo mas eles não estavam vendo profeta diz o anjo do senhor pode estar aqui e a pessoa do seu lado está vendo e você não ou vice-versa é gente estava sendo salva e outros não estavam vendo nada um grupo subiu personificando isto quer dizer imitando fazendo que nem o macaco não é o papagaio mas não tinha recebido aquilo por revelação o macaco imita tudo que você faz mas eu duvido que ele está entendendo eles subiram atuando como se eles eram crentes eles se puseram suas sandálias e cada coisa e se prepararam porém essa mesma multidão mista que tomaram comunhão e foram e marcharam eram os mesmos que começaram a murmurar espero que não tenha ninguém murmurando aqui na igreja senão você está se enquadrando no grupo dos que saíram do Egito e murmuraram depois e fizeram com que os seus filhos também fizessem Israel e seus corações tornaram atrás por causa disto fizeram com que milhares de pessoas voltassem atrás dez homens cabeça das suas tribos foram ver a terra testemunharam que era boa mas disseram nós não podemos entrar e fizeram com que Israel desistisse e perecer por causa deles profeta diz você ouve uma mentira e você é condenado por ela isto é o que é esta noite irmãos temos um avivamento e haverá uma multidão mista tão certo como houve lá há uma multidão mista vamos mais uns minutinhos sei que eu estou queria ter terminado antes mas eu vou ter que terminar isso aqui só mais um pouquinho agora vamos chegar em algo mais mais profundo um pouquinho fé de rápido fé de arrebatamento eu sinceramente creio que antes que a igreja possa ter o rápido tem que ter fé de rápido não é de qualquer maneira não alguém diz ah quando o bombando estiver aqui será muito tarde nem vai saber nós não podemos ter ainda fé para a cura divina muito menos fé para rápido temos que ter uma fé que nos mude e vivifique esse corpo e seja levantado e eu creio que há uma igreja em caminho esta noite há uma igreja em caminho esta noite um poder do Deus divino que o homem falará a palavra aqui e resplandecerá como um relâmpago amém uma igreja está saindo fora não uma psicologia não psicologista não alguma dessas coisas compostas fazer em crer forçar porém uma real uma verdadeira e genuína ungida no Espírito Santo chamada para fora diz que eu li a escritura de Isaías limpará com o Espírito Santo e fogo amém louvado seja o nome do Senhor então ele disse coisas maiores estão por vir você crê isso amém isso aqui o treinamento é o preparação estamos sendo resgatados estamos sendo libertados amém estamos perto desta coisa agora irmão escutem esta noite eu creio que é no nome do Senhor que as coisas que temos feito são coisas pequenas ressurreição de mortos cura de trazendo esquilos a vida cego recebendo a visão eles são coisas pequenas coisas pequenas e menores que as que Deus está preparando para fazer você vai ouvir de grandes coisas que Deus nos ajude amém agora diz irmão Brana alguém pode dizer assim por ventura mas um cristão cheio do Espírito Santo pode ele pode ele ficar doente se você nascer do Espírito de Deus e você é um cristão desse desse tipo né quer dizer desse tipo até que você se vai até que você se vai então e você é imortal com Deus porque você é um cristão agora então como pode uma pessoa assim ficar nesse estado nessa condição como ela pode ficar enferma é não é que às vezes nos perguntamos mas senhor não estou te servindo como é que eu posso ficar enfermo eu creio que o cristão já tem a resposta não é mas ele diz assim porque o seu corpo ainda não está redimido você está num corpo velho por isso a bíblia diz que ele vai se desfazer esse corpo segundo os corintios 5 diz quando ele se desfizer nós temos um celestial esperando sim seu corpo ainda não foi redimido seu corpo não está redimido não importa que tão bom você seja que tão santinho você seja que piu piu você seja que tanto do espírito santo você tenha isto é somente sua alma né é sua alma não está não está completada ainda ela somente tem a benção a promessa de Deus que é as garantias da tua salvação mas o seu corpo é o mesmo o profeta diz você ora hoje você é curado mas amanhã você pode morrer dessa mesma doença você não tem uma garantia vê oh irmão dê-me uma igreja cheia do espírito santo Deus fará em um ano o que todos os teólogos os teólogos fracassaram em fazer em dois mil anos uma igreja cheia do espírito santo você espera espere até que o ungimento da igreja verdadeira dessa a igreja a igreja verdadeiramente dê nesse lugar eles tem fé o remanescente o pequeno remanescente depois que as portas ó aqui vem a coisa preste atenção depois que as portas do gentil se fechem é o que nós temos falado muitas vezes já né o que o profeta tem dito como almas que estão em prisão diz naquele grande avivamento ninguém vai entrar mais é só para quem já está dentro ó Deus ungirá uma igreja então quando as portas se fecharem e aí eu podia pegar outra muitas mensagens mas já sei que vocês creem né o que é o que o que sucedeu o que é sujo vai se sujar mais então é mas o que é santo vai ser mais santo veja vê você santifique-se mais santifique-se mais Deus ungirá essa igreja com o poder de Deus e coisas tomarão lugar não somente isso então porém ele está fazendo hoje mas ele fará muito mais aleluia louvado seja o nome do senhor estou concluindo só mais um minutinho você o melhor ele controla toda a natureza ele está falando do homem o Adão primeiro Adão ele foi dado nas mãos de Adão tudo para controlar toda a natureza e quando Adão seja redimido outra vez para para com Deus redimido tua vez para para com Deus na maneira que ele deve estar e ter fé em Deus ele o fará outra vez também amém quer dizer tudo voltará ao seu lugar controle completo aleluia porém o que eu penso que o senhor vai fazer esta mensagem tão rápida essa mensagem tão rápida ao mundo é isto que ele vai enviar seu poder quer dizer uma mensagem rápida e demonstração do Espírito Santo que rodeará o mundo inteiro somente um espaço de uns poucos dias na mensagem Jesus Cristo é o mesmo empregou isso falou isso em uns poucos dias esse poder rodeará o mundo preparemos-nos para essa hora vivamos a palavra desprenda-se do mundo amém aleluia em uns poucos dias eu creio que está chamando a sua igreja reunindo as pessoas juntando-as para esse grande evento que virá acontecer você quer no profeta? é estamos sendo provados mas tudo está garantido há um poder que está vindo amém encerramos com isso aqui eu creio que está em seu caminho que quando a igreja esteja tão envolvida em Cristo o Espírito Santo unidade a coisa humana tão solta das coisas do mundo quer dizer a humanidade solta das coisas do mundo ele somente se move no Espírito vive no Espírito é isso que Deus está buscando ando no Espírito então eles cumprem a lei de Cristo então o amor de Cristo no coração humano movendo-se no Espírito Santo essa grande igreja maravilhosa irá adiante com o poder da deidade poder de Deus porque a deidade será revelada em seres humanos Deus em seres humanos pelo Espírito Santo trazendo fazendo acontecer e o pensamento da sua própria mente amém quer dizer você pensa a coisa certa e ela acontece não precisa você falar você pensa e acontece se realiza amém oh eu estou ansioso por essa hora eu estou esperando esse momento isto é simplesmente glorioso essa hora chegando aproximando-se pode ser agora daqui a pouquinho você nota irmãos eu 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 presenciei os crentes mais velhos aqui presenciaram quando se via pipocando o crente dessa mensagem para todo lado eu participei participei na na colômbia de uma só num só numa campanha que estiver lá numa reunião batizamos trinta e melhor cento e trinta e cinco numa só vez mas teve mais que vieram depois foi batizado depois e tiveram eu ajudei a batizar o pastor não foi da época o pastor só foi uma vez lá foi só uma vez foi na outra ocasião cento e trinta e cinco pessoas numa vez mas naquela mesma reunião outros vieram depois para batizar depois e hoje você prega e lá mesmo também eu pergunto a coisa está difícil também parece que a porta está se fechando estamos com o programa de rádio diário ali pregando a mensagem procurando mostrar a palavra as pessoas ouvem mas eles não captam nada parece que não estão captando nada eu até sonhei uma noite dessa que eu tinha dois horários na rádio que eu disse assim olha eu disse para o diretor da rádio vamos ficar mais um pouquinho aí depois a gente vai parar talvez está chegando a hora de parar não sei mas estamos ali porque também pessoas se batizar não significa que elas estão sendo salvas para nós sim nós devemos crer que estão sendo salvas mas elas só são salvas se elas receberam o Espírito Santo a pessoa se batiza fica 10 20 anos 30 anos na igreja e nunca recebeu o Espírito Santo e por isso o mundo os puxa de volta e elas vão embora ou então a doutrina falsa pega e elas se vão que Deus nos ajude vamos nos colocar de pé aleluia vamos cantar o hino 335 igreja universal pois sobre a pedra que outros rejeitaram a igreja de Cristo se levantou e as portas do asbismo se fecharam depois que o Cristo vivo triunfou tu és o Cristo filho do Deus vivo viesse a tua noiva libertar vencendo o inimigo audaz e altivo a salvação mandaste proclamar a igreja universal tão gloriosa na qual Deus é o sábio construtor firmada tem suas bases poderosas na rocha eterna Cristo salvador e tu és o Cristo filho do Deus vivo e essa é tua noiva libertar vencendo o inimigo audaz e altivo audaz e altivo a salvação mandaste proclamar e nesse fundamento inabalável triunfa e marcha a igreja de Jesus falando do poder incomparável do sangue que vertido que vertido foi na cruz tu és o Cristo filho do Deus vivo e és uma noiva libertar vencendo o inimigo audaz e altivo a salvação mandaste proclamar inclinemos nossas cabeças e oremos ao Senhor finalizando esse ano tem um propósito na sua vida tanto a você que está aqui nessa noite como aqueles que estão acompanhando pela internet tem uma posição não seja um crente manufaturado não seja um imitador do cristianismo seja um real cristão tome sua posição Deus não leva em conta porque você comete falhas mas porque você deliberadamente rejeita a misericórdia de Deus despreza leva tem por por nada é simplesmente pensa que é uma sociedade qualquer ali que é um clube não você está adiante da palavra do Deus vivo e se você quer mudança precisa tomar posição por Deus precisa temer a Deus humilhar se apresenta o Senhor entregar o seu caminho ao Senhor e o mais ele fará se você deseja isto levante a sua mão e creia diga Senhor estou aqui eu tenho sido falho eu tenho errado mas eu reconheço o Senhor e eu quero a tua misericórdia eu quero que o Senhor mude a minha vida e ele o fará se você deseja mas ele não pode fazer se você não o quer se você não o deseja somente entregue o seu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará Pai Celestial obrigado Senhor pela tua palavra obrigado por estar aqui nessa noite Pai finalizando esse ano encerrando mais uma etapa nessa caminhada mais uma etapa do calendário e assim os nossos dias vão passando aqui Pai mas Senhor obrigado porque tem nos dado a tua palavra tem nos dado a mensagem do teu através do teu anjo do teu mensageiro não ouvimos uma teologia nós ouvimos assim diz o Senhor nós ouvimos a palavra profética nos trazendo de volta a palavra original Senhor obrigado Pai obrigado meu Senhor obrigado Pai é a tua graça Senhor eu jamais por mim por mérito por capacidade podia estar nesse lugar ministrando essa palavra profética ao teu povo a tua noiva que o Senhor chamou desse lugar mas o Senhor me colocou aqui e tenho estado aqui por esses anos e sou agradecido por esses teus filhos por esses irmãos e irmãs por esses pais e mães por alguns deles que tem envelhecido comigo estamos aqui na batalha Pai estamos aqui na luta da fé que foi dada aos santos estende a tua mão de graça Senhor sustenta e os fortifica com tua mão Pai traz o teu renovo tira a natureza humana tira a coisa humana e coloca Senhor o teu espírito trazendo transformação e vida nova no nome do Senhor Jesus eles estão entregues nas tuas mãos Pai sobre os teus santos e paternos cuidados no nome do Senhor Jesus dizemos obrigado Pai Santo obrigado por esse povo que o Senhor levantou nessa cidade obrigado por eles Pai obrigado pelos jovens ainda na sua terra e idade tomando posição buscando o Espírito Santo buscando os levar a palavra que o Senhor continue os ungindo e manifestando a sua presença Pai a nossa oração no nome de Jesus Cristo e para a glória do teu nome Pai eu digo muito obrigado Senhor muito obrigado Pai Santo no nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus Deus os abençoe